O escritor e influenciador Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos, isso segundo a divulgação nas redes sociais. Ele estava internado em um hospital de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada pela família, mas ele já tinha anunciado no último dia 16 que estava infectado pela Covid-19. Olavo de Carvalho era considerado um dos principais influenciadores da extrema-direita brasileira. Seus alunos e discípulos formaram a chamada ala ideológica do governo Jair Bolsonaro, incluindo ex-ministros como Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Ricardo Vélez e Abram Ventralbe, da Educação, além de parlamentares como a Bia Kicis e os próprios filhos do presidente. Olavo de Carvalho é autor de diversas obras de influência nesse campo e se auto-intitulava filósofo, apesar de não ter formação na área. No ano passado, Olavo já chegou a ter diversos problemas de saúde. Entre julho e agosto, foi internado três vezes no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.